Música O lugar forte de Copacabana, o momento início da Copa do Mundo. O credenciamento já começou. Jornalistas de várias partes do planeta são esperados para utilizar as instalações do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro, que recebeu investimentos do governo federal. O local tem mais de 600 metros quadrados, onde os repórteres vão transmitir matérias via satélite, usar as mesas de trabalho, a internet e as cabines de áudio. O centro vai funcionar todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite. E o credenciamento pode ser feito em qualquer momento do torneio. Além do Centro Aberto de Mídia aqui do Rio de Janeiro, as outras 11 cidades-sede também montaram estruturas para receber os jornalistas estrangeiros e brasileiros. Só que no CAM do Rio, mais de 2 mil profissionais de imprensa já se credenciaram para utilizar esse espaço. Um bom lugar físico e bons equipamentos para se lidar com o ambiente climatizado, muito bem climatizado. Eu acho que isso tudo contribui para o melhor trabalho do jornalista. Eu acho que está de parabéns. Nesta segunda-feira, os ministros Aldo Rebelo do Esporte, Thomas Trauman da Comunicação Social e Marta Suplicy da Cultura darão as boas-vindas aos jornalistas. O ministro Thomas Trauman explicou que no CAM, os repórteres vão acompanhar entrevistas coletivas concedidas por fontes do governo federal e do governo local. Nós já temos programadas 15 entrevistas coletivas com ministros, além de outras autoridades do governo federal. Essa é a ideia nossa, é oferecer as condições para que vocês tenham aqui, as condições de trabalho para que fora de campo e dentro de campo vocês possam produzir o melhor possível. A ministra Marta Suplicy destacou que a Copa do Mundo vai ser uma oportunidade de divulgar melhor a cultura brasileira. Para nós, essa Copa é um momento de mostrar uma imagem além do samba e além do carnaval. As atrações incluem diferentes linguagens como música, teatro, gastronomia, dança, audiovisual e nós vamos fazer uma itinerância entre os estados. O ministro Aldo Rebelo lembrou que o Mundial é o momento de fortalecer a imagem do Brasil perante o mundo. O evento apenas oferece uma bela plataforma, um belo cenário e uma grande visibilidade para o Brasil. Para aquilo que o Brasil tem de positivo e de bom, tem uma grande economia, hoje somos a sétima economia do mundo. Nós não queremos ser vistos como melhores do que o que somos, mas também não queremos ser vistos como piores do que o que somos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL